Eu não sei, Trópico, pá, não sei, puto, acho que isto está aí para um lado fodido, e pá, e depois é engraçado, né, porque eu até, eu já tive pessoas, no outro dia, no outro dia tive um familiar a ligar-me, porque tinha um amigo, e isto é verídico o que eu estou a dizer, eu tive um familiar a ligar-me, porque tinha um amigo de um colega que queria ser youtuber, agora a minha questão é, como é que o velho olha para o telemóvel? Ok? Logo assim à bruta, não é? Estou? Estou, olha, olha Ricardo, tenho aqui uma coisa importante para te dizer, hum, então o que é que foi? Pá, tenho um colega meu, um amigo, tenho um filho que quer ser youtuber. Sim? E? O que é que está a acontecer? Mas porquê é que me ligaram? What the fuck is going on? É que os putos agora querem todos ser youtubers, mas é que eu não sou, eu não percebo um caralho dessa merda. Pá, eu acho muito boa a ideia que vocês sejam youtubers, percebem? Mas também acho muito boa a ideia que vocês se apercebam e glinem bem aquilo que vão fazer quando fizerem esse tipo de projetos, pá. Porque nós precisamos de youtubers em português de qualidade, mais e melhores, precisamos de streamers de qualidade, mais e melhores, mas foda-se, mano. Não me mandem a fumar cotonetes, caralho. Diz o miga, espera, boas! Silver Elite Master, com TeamSpeak e maior de 17. Abraço e boa continuação. Amigas, como é que tu podes estar a Silver Elite Master, puto? Eu já te conheço há tanto tempo. What the fuck? Foda-se só, migas, por amor de Deus, puto. Obrigado por te lembrares. Foda-se, puto. Eu aqui ia dizer que o que me dá mais prazer é vocês jogarem uns com os outros. Mas foda-se, caralho, não podes ser sub nesta merda há tanto tempo e estás a Silver, meu. O que é que tu andas a fazer, caralho? Por amor de Deus, puto. Silver, mano, é ires para os vídeos de mecânicas no YouTube. Passares uma semana do DM e já vais bater forte e feio em tudo o que seja Silver que aparece à tua frente, caralho. Pá, não estou a brincar, percebes? Ainda por cima, com TeamSpeak e maior de 17. Ah pá, foda-se, mano. Tu é em Silver, eu sou-te sincero. Se fizeres primeiro, melhor. Mas nem precisas de fazer primeiro, percebes? Foda-se. Tudo bem que é Silver Elite Master, mas foda-se mesmo assim, caralho. Por amor de Deus, pá, eu vou meter, pode ser que haja algum Silver Elite Master que queira jogar contigo, meu, mas porra. Até um puto de 13 anos sai de Silver, caralho. Porquê é que estás a pedir maior de 17? Porque os putos só às vezes são estúpidos, mas outros não são, não é? Eu odeio essa merda, que é tipo um gajo... Eu quando era puto ia para a discoteca. 15 anos ia para a discoteca. Chegava lá, era só gajo tipo de 20 anos a olhar para mim. Isto é só pits e o caralho e não sei o quê. Eu chateei-me de uma discoteca por causa dessa merda. Sou-te sincero, puto. E deu merda, logo, muito rápido, não é? Porque supostamente eu fui para a discoteca fazer o que ele andava a fazer. Bê copos e engatagajas, que era o que um gajo fazia com 15 anos dentro de uma discoteca, não é? Divertir-se com os amigos, bê uns copos e engatagajas, pronto. E o que é que o outro gajo de 20 anos estava a fazer? Exatamente o mesmo. E estava-se a queixar do quê? Ah, pits e o caralho. Pits é a puta do teu pai, caralho. E deu logo merda, não é? Lembro-me perfeitamente dessa merda. E duvido que o outro atrasado mental se tenha metido mais uma vez com um puto de 15 anos. Agora, eu também tinha as costas quentes, porque também éramos uns quantos, mas também não foi preciso. Seja como for, puto, a silver, pá, arranjas pessoal bacana, meu. Tu tens aí gajo de EMGs com 25 anos e o caralho, a jogar com putos de 16 e faz-lhe amizades? Foda-se, mano. Pá, tens é que arranjar bacanas, percebes? Mesmo que tenha 14 anos ou 15 anos, diz que seja um puto fixe. Tranquilo, meu. Está a fazer um M2, está a mandar headshots e a tentar melhorar. Se não está a tentar melhorar, se só está a javerdar, jogas com ele uma vez e depois mandas fora. Pá, eu digo-te isto, sabes porquê? Porque eu comecei a jogar com 17 anos. Eu comecei a jogar, mesmo no início do CS, mas eu tinha tipo 16, quase 17 anos. E jogava com chavalitos, pá. Nos pubs e o caralho, e fazia amizades com chavalitos. Qual é que é o problema? Eu também era um chaval, não é? Pô, tá faco, mano. Eu percebo a tua série. Eu vou meter no chato, boa sorte, mano. Pode ter sido pelo rush que eles cá chegaram. Mas não foi pelo rush que eles ganharam isto. Vocês já vão ver de onde é que vem o tilt deste menino que está aqui. Porque o tilt chama-se Reino. É que o Reino vai-lhe dar tanto para assar no Apips. É que é pelo conector, pela rampa, por todos os lados. Mas ele vai destruí-lo mesmo. Vocês não têm noção do que é que o Reino vai fazer no T-Site. São 17 fregues. 17 fregues a atacar. É tiros para a esquerda, tiros para a direita. É entries, é segundos contactos, é com spawn. Ele é entry killer puro, ok? Obviamente o Nick é um grande playmaker, mas o Nick neste mapa larca nesta zona a atacar. Era ok? Viram o pormenor de sair. Eu, Jesus, meu amigo. Começamos logo com o que a gente estava a avisar. É que o rush ainda não sabe o que é que lhe aconteceu. Entrou da frente a saltar e o Reino entra coladíssimo. Limpa, na verdade, o cabeça. Portanto, tira a informação a passar para a esquerda. E entra coladíssimo com tendência de prefire para o ticket. E o que ele faz ao rush logo no início é logo do gem. Espera aí que isto vai dar merda para o teu lado, meu amigo. Porque vai dar merda e de que maneira. Vamos lá ver? Portanto, eles vão aqui. Vem jogada. Aqui o Alof vai tirar a informação. Pronto, eu avisei-vos, Pipes. Isto ia ser tiros para a esquerda e para a direita. E o caralho, só os chapadões, não é? Só os chapadões. Ó velho, mas o Reino não está a matar. Isto é para vocês perceberem. Para vocês perceberem o impacto deste gás neste jogo. Este gás ganhou o jogo sozinho. Percebem? Isto é para vocês abrirem o apetite. Esta pausa é para vocês abrirem o apetite para o que é que vocês vão ver. Reparem. No pistol. Metido pelos faces. Triple kill. Só chapadas para todo lado. Para a direita, para a frente, pelo cu e o caralho. Aquela merda até pela colatra disparada, não é? Depois, tiveste anti-force. Rip. Não matam ninguém. No force, matam um jogador e não plantam. No eco, plantar é para a pista. Aliás, ainda conseguiram o pior de tudo, que é dar o farm na MP9 do Scadoodle, que é o sniper da equipa. Quer dizer, isto não poderia ser pior. A única coisa que lhes dá o mínimo de cheiro, neste mapa, foi o pistol do reino. 3 entre quilos. Para isso também eu ganho majors, caralho. Se tiver lá sempre um gajo a fazer 3 entre quilos na minha equipa, para mim está tudo bem. Ganho já um major esta semana. Quando é que é um major? É daqui a 8 meses em Londres? Foda-se, vou já comprar a bilhete. Não é? Mas há uma proteção do reino, ok? Portanto, há muitas maneiras de vocês como suporte, mesmo sem correr de atrás. Mesmo sem correr atrás do... Ui, Jesus. Foda-se. Pois, pois. Não está muito bom, não. Isto não está muito bom. Não vale muito a pena, Pips. Isto está a entrar naquele andamento que ele está-se a cagar para as tags e dizer Ah, mas os Cloud9 estão em forma. Estou-me completamente a cagar para quem é que é. Ok? É que nesta fase ele está a entrar naquela fase em que está-se completamente a cagar para quem é que é. E é um bom mapa para ele, atenção. E um Split B, que é muito complicado. Jesus, minha Nossa Senhora. Foda-se. Tarete. Encolhe-te. Pois, pois. Mete-te atrás das paredes, não é? Mete-te atrás das paredes, mete que é giro. Muito doente, Pips. Muito doente neste T-Side, ok? Muito doente. Ele tenta-lhe dar o add e eu acho que ele deu it. É por muito pouco. O Skaroodl segurou muito bem. Exatamente. Ou ele dera o conduto? É que ganha um monte de ops. É um espetáculo, digo eu. Ele tem um gajo nos frentes que se chama mesmo, é o meu truco. É o meu conduto. Ai, muito bom. Ok, é ele. Estou arrepiado. Esse gajo é um rei, caralho. Quem é que fez isto? O vídeo devia acabar aqui, puto. O vídeo devia ter acabado aqui, puto. Não se houve um caralho. E aí, vamos baixos no vídeo. Espera. Seca, seca. Ele é que manda e dita o destino do jogo. Exatamente. Exatamente. É que tem um monte de ops. É um espetáculo, digo eu. Estou bem o que eu gostei que eu estou arrepiado. Isto já valeu pela merda que tu mandaste do revolver, caralho. Vamos lá, somos 3, vamos sim, vamos 3 para a bomba, é isso? É. Esse não, ao meu, tem 2 para cada lado, não é? Somos sim, 2 para cada lado. Foda-se, está um gajo a respirar para cima do micro de uma maneira, caralho. Olha o Cristóvão Colombo. Ah não, essa é a... Cristóvão Zé Lobo. Ah, caralho. Mas o Elder Conduto não é dos teus? Mas temos que encontrar o Elder Conduto, puto. Se o Elder Conduto não é primeiro com ele, temos que encontrar o Elder Conduto. Temos que encontrar o Elder Conduto. Mas que perigo? Bem-vindos ao mapa do Cássica. Hahahaha Hahahaha Vais ter uma boa avaliação. Pois é meio mil, sabes disso, não? Hahahaha 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 Isto é melhor, puto. Hahahaha Hahahaha Ai caralho. Foda-se. Muito bom. Que horror. Muito bom, muito bom. Oh my god. Mas diga o Cristóvão. Mano, o teu micro é o micro que está fudido, pá. Meu, compra um Chrome Kimoo. É bom e é barato, ok? E funciona perfeitamente na secretária. Tipo, apoias na secretária e funciona. Mas, pá, custa 30 paus um Chrome Kimoo, pá. E é um micro brutal, pá. Não precisas de melhor que aquilo. Eu tenho melhor que aquilo por caso. Chegou aqui. Oh velho, temos aqui o microfone. E a gente, pá, dá cá que a gente experimenta. É, pá, é melhor que o outro. Vai para o caralho com o Chrome Kimoo. Ofereceu o Tad Night. Ofereceu o Tad Night. Ahm... Pois. Ofereceu um streamer de League of Legends, não é? E o mais estúpido é que houve um streamer de CS que me pediu o micro. Pá, não tinhas de outro micro antigo e depois eu não lhe tinha para lhe dar. E ofereceu um streamer de LoL. Mistakes were made. Mentira. Está bem no Tad Night. O Tad Night que se divertiu. Errou! Está fixe este remix do Errou. Está fixe. É, 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 é. Está muito bom. Está fixe. Para fazer um force. Force, force, force. Não, com force. Ei, 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 ei. 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 Se não plantaste... Eu não tenho SMGs. Não tenho pistolas. Mas tu plantaste. Para ter SMGs, estes gás plantaram. Estes gás vêem-me, mas não me vêem. Faga o Helder. A falta não está a acreditar que isto é o Helder. Rigo Fazeres está calado e deixa-me ouvir o Helder Conduto. Podem dar ali uns... Não percebi, desculpa. O gajo ficou out of character. Eu não acredito, meu. Esta merda não pode ser. Um gajo vai com o Helder Conduto e tem que falar sempre com o Helder Conduto. Eu não estou a perceber, Rigo Fazeres. Passa a palavra. Pá, uma coisa assim bem certa, Rigo Fazeres. Tem que deixar-me nervoso. A malta não está a acreditar que és tu. Eles estão aí a puxar por ele. Ninguém está aqui a acreditar. Aliás, isso é um para mim. Não percebi, caralho, o que o homem disse. Anda a ver, pode vir aqui. Vendes, vendes, vendes. Vendes, vendes. Vendes, vendes. Vendes, vendes. Vendes, vendes. Vendes, vende.